Da noite, categoria surpresa, o que será que vem aí? Tchan, 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 tchan Ei, produção, vale qual essa categoria? Produção, vale 150 150 reais Categoria surpresa Encontrei um amor Que pena, gatilho, gente, desculpa Gente, performance Para ganhar os tens nessa categoria e passar para a fase de batalha Quem vai competir deve contar uma história de um amor de carnaval Será que a Dita Carmelita pegou colombinas ou de b-hops? Não sei Então, categoria reis, performance agora, uma fila Aqui, Joana vai representar a fila Joana na frente, representando a fila Categoria reis, 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Categoria reis, que está com a fechada Vale 150 reais Aperes, para vocês irem tranquilos E, quando eu ir no tiro, não caiu os seus cúlculos Aperta 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 Mas vai sair até o 3 dias, né produção? Vai dar produção pra me dar um tempo, né? Até o 3 Eu saio na frente E aí, vai chegar Primeiro tempo, vamos lá Aperta Primeiro tempo, vamos lá Aperta Aperta Primeiro tempo, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A Coração Obrigado. 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 E agora eu vou te dizer que você está fazendo isso. Doce, 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 doce Mercado!! Switch, 개, going range Doce, doce, drop fulิro fulh 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 ful O que é isso? Boa noite, boa noite, boa noite.